Dança Kuduro A moda gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo, estava para chegar Ué, 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 ué Quando o suco duro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai E a malta gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia Ué, 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 ué Dança Kuduro, mulher, que o teu Kuduro é demais Ué, 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 ué Dança Kuduro, morena, mas o povo vai lá No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos, subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo, estava para chegar Ué, 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 ué Quando o seu Kuduro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A moda gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia Ué, 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 ué Dança Kuduro, morena, que o teu Kuduro é demais Ué, 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 ué A malta gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia A malta gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia Sabe-se quem chegou? É o ritmo, é o ritmo, é o ritmo del amor E vamos só a cantar Quando tu danças comigo O amor faz sentido Oi, 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 oi Sinto o teu corpo a balançar no meu Sobe a tensão e vou ao céu É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão Quando tu estás aqui Oi, 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 oi Dois corações, num só coração Dois corações, num só paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão É o amor, é o amor Que eu sinto no meu coração É loucura, é amor, é amor Vámonos arriba Abajo Derecha Izquierda Vámonos arriba Abajo Derecha Abrazo Vámonos arriba Abajo Derecha Izquierda Vámonos arriba Amarro Derecha Abrazo É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão É de amor, é amor, é entrega, é愛 Ano no meu coração Sabes que chegou É ritmo de amor Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som que ela quer dançar comigo E é o bicho, 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 e